Amazonas Fiat quer começar logo com o agradecimento de semana de Natal. Pode falar, faz seu feliz mesmo. Bom, estamos aqui para agradecer os amigos e clientes que compraram conosco, nos prestigiaram durante o ano, desejando aí um Feliz Natal. Então é isso aí, para você, olha, e é o seguinte, quem quer comprar um carro da Fiat, dá uma passada aqui, vem fazendo um test drive, por alguns motivos que a gente vai estar te falando agora. Estoque, tem a pronta entrega o carro que a pessoa está procurando? Pronta entrega a qualquer carro da linha Fiat. Temos a pronta entrega. Ó, então sabe o que você vai fazer? Vem aqui e faz o test drive pelo seguinte, traz o seu carro usado que vai ter troca, arrum troco. Isso aí. Vai avaliar direitinho. Super avaliação. E se o cara, porventura, encontrar um carro mais barato do que vocês? Não vai encontrar, mas se encontrar eu pago o combustível dele. É mesmo? Cobre a oferta então? Cobre a oferta. E o preço aqui como é que está? Está baixinho, baixinho, baixinho. É? Não tem preço parecido no mercado. Olha que o pessoal anda, hein? Atrás e procura. Se encontrar, faz o seguinte, vem até aqui porque ele está prometendo cobrir. Ele está prometendo cobrir a oferta, tá? Aqui na Amazonas Fiat. Agora, caso você não consiga cobrir a oferta, você vai pagar a gasolina da pessoa. Pago o combustível, mas até hoje não fiz vale nenhum. Olha só, não fez vale ainda do combustível. Isso quer dizer que você cobriu todas as ofertas que apareceram até hoje. Todas as ofertas. Então é isso, minha Fiat, a pronta entrega para você aqui na rua Francisco Duarte 561. Como é que está a forma de pagamento, hein? De 1 a 36 meses com a entrada, sem entrada, seguramos a entrada, fazemos qualquer negócio. Facilita bem então? Facilita bastante. Rua Francisco Duarte 561, próximo a Ponte Vila Guilherme. O telefone aqui é 69012733. Amazonas Fiat esperando você. Vem.